Hoje a gente vai recriar o gol do Rames Rodrigues. Lance na tela do Maguilar, pro Rames, arrumou, bateu, goooooool! Isso mesmo, hoje vamos recriar o gol do Rames Rodrigues. Um golaço que ele fez na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, contra o Uruguai, ele dominou no peito, bateu, a bola bateu no travessão e entrou, foi um golaço. Esse gol acabou ganhando o prêmio Puskan, vamos tentar recriar aqui, vai ser difícil, hein? Já vi que vai ser difícil, a gente vai tentar horas, vai! Música 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 Quase, foi quase parecido, mas não foi gol. Agora é nóis, Ramos Rodrigues que se segure. Vai ser um baita golaço. Eu nem perdi-se igual. Mano, só que dá aquele toquinho de leve. Mano, eu acho que estou fazendo o movimento certo, o peito vai dançar agora. Mano, eu acho que vai dançar agora. Rapaziada, que golaço, vocês viram? Rapaziada, esse gol é muito difícil, por isso que o tal do Ramos consegue dar as mãos. A empolgação do goleiro é a melhor. Ele vai pegar a bola. Caraca! Ajeitada perfeita. Em busca da batida do Ramos Rodrigues. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas muita gente chama ele de James Rodrigues. Mas você tem que chamar ele de Ramos porque ele falou que ele gosta de ser chamado de Ramos, tá? Informação aí pra vocês. Tamo junto. Música Pode dar o prêmio de melhor da Copa pra mim. Eu sou tipo canter, eu comemorei, mas eu fiz assistência. Música Para de rir, é vôlei agora. Vai. Eu vou te apresentar pro time de vôlei do Césimo. Música Galera, como vocês viram, a gente tentou recriar o gol. Mas é impossível, é essa a palavra. Impossível. Pô, você até conseguiu lá, você meteu uma golaça. Não, pode ser parecido, mas tem que ser igual. Então, galera, deixa o like se você gostou desse vídeo. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários mais gols bonitos pra gente dar recriando aqui. É nóis, tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e é nóis. Tchau, tchau.